24 de janeiro foi o dia que eu nasci Dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida pra te dar uma vida Se existe um problema você é a melhor saída Vem nesse grito assim Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, quero ver Quer ver seu sangue então terá Fazendo freestyle cê sabe essa fita que cê não vai constar Eu vou rimando aqui na levada Cê parece o Assuma, mas Assuma que cê tá rimando nada Aê, por isso cê pega no trocadilho E nesse vagão agora eu te tiro desse trilho Até porque agora não estremece Eu vim pra te matar e nunca mais você vai pra fila do INSS Ainda não fui, se preciso me acompanha Vai ser preciso eu ir pra pagar as parcelas da minha mãe Eu pego a fila sem erro, porque eu sou orgulhoso Não finge o que quebre a perna pra pagar de preguiçoso Igual, você gosta de fazer é necessário Hoje eu te aposento porque seu involuntário E assim que vai fazer não vai ter treta Te joguei pra fila do INSS Só rima, só tem muleta Só que a rima agora não discuta Finge que tá com a perna quebrada Pra pagar de suco de fruta Aê, isso que você faz Por isso freestyle que é bom, eu te mato Meu mano, eu sou eficaz Ele só comprova o que eu disse dele Isso daí já mostra que sozinho o parceiro se assemelha E que é um boleto quer pagar E eu falo não vacila É preguiçoso que você corre Só quando você vê a fila O boleto tem juros, meu mano Eu vou improvisar Só que nessa batalha eu juro que eu vou te matar Aê, essa aqui é a levada A sua rima não tá no total No mínimo tá parcelada Ela tá parcelada, eu falo na questão Parcelada tem dois traços Então cuidado que você perde na fração E é desse jeito você jura namora consciente Eu não juro, eu prometo sua morte Que quem jura mente Fazendo freestyle essa que é a essência Sabe por que eu não perco a fração Que eu tô com a potência Aê, por que no instrumental Sou tipo o presidente que transforma o Brasil em potência mundial É uma potência, eu falo assim que é Só que antes da potência Eu percebi que você se perdeu no pré É isso, você sabe a se acontece Eu sou pós-consciência E pós-conceito de falar Você não merece Eita porra Cês entenderam as rimas, né família Barulho para as rimas do Mike Refel Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Refel Recomece Ó, é a potência, a pré-potência desse jeito Agora com você eu confirmo que contentei um preconceito É um preconceito quando eu te vejo Um conceito quando você tá rimando Pós-conceito que eu desejo É desse jeito, três conceitos um só Não é preconceito, discriminação por você ser o menor É o preconceito da ação O conceito da fração E pós-confirmação pra falar que cê não é improvisação Fazendo freestyle cê treme na base Teve um preconceito e no dia eu te tirei da primeira fase Até porque aqui cê vacilão Cê sabe que eu vim representar sempre a nova geração Pré-potência, pré-histórico, falo pra tu Eu vou te matar e vou falar Yabba-dabba-du Aê, não sei Eu tô tipo Freaston Por isso eu vou matando meu mano perante o tom Freaston, tudo bem, agora filma Ou melhor, cê tá tomando coro pra internet, agora filma Aê, cê entendeu como é que é O Fred, esse é o Mark, na rima só dá a migué Agora eu vou falar pra tu Foi imitar o Fred e ficou parecendo o Salsicha do Scooby-Doo Aê, só que eu te levo pro Necrotério E com Yuri B.T. Kong cê vai pra Havan Mistério Foi o amigo do Fred, você não entendeu Agora que eu falo na rima, cumprimenteu Assim cê tá ligado, já contei Fred e Freaston Mark, a batalha eu ganhei Nossa mano, que vergonha Bagulho é sério, verso que agora suponha Até porque meu mano, cê sabe, agora eu vou falar Cê é mais inútil que pegar um carro e andar Pegar um carro e andar, isso é inútil? Se eu perceber que pra você o talento é fútil Eu falo pra você nesse momento Você é mais inútil do que Vipa Saceró com o tempo sem jeito Só que eu vou rimar pela plateia Ele foi imitar o Freaston, ficou parecendo o Enéas Aê, só que meu mano é cavalo de Troia Aqui cê não é Enéas, olhando cê é Noia Terceiro! 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 Foi fraco, foi fraco! Vamo lá! Cês tão falando de coisa mais inútil, mano? Tinha uma da hora, né? Cê é mais inútil do que cinzeiro na moto Vamo lá! Barulho para as irmãs do Refuel! Michael! Deu o Mike, seguindo a plateia Jurados, três, dois, um Refuel, próxima fase!